Música Momento de oração, direto do altar, em preparação para a fogueira santa de Israel. Que Deus ilumine a vida de todos. Nós estamos aqui diretamente do altar de Pompano Beach, na Flórida. E daqui a pouco nós iremos realizar a oração, em preparação a esta fogueira santa de Israel, em favor de todas aquelas pessoas que estão na fé, que estão se preparando, em favor de todos aqueles que estão sofrendo, necessitados, desesperados e precisando de ajuda. Eu queria que você prestasse atenção no que diz o texto sagrado. A Bíblia diz o seguinte, Deus é justo juiz, um Deus que sente indignação todos os dias. A vida da pessoa começa a mudar a partir do momento que ela começa a sentir a mesma dor que Deus sente. A dor da indignação, a dor da revolta, a dor de olhar para a situação de sua vida e não encarar como uma coisa comum, uma coisa normal. Mas olhar a situação da sua vida e se indignar, não contra Deus, mas contra aquilo que ela está vivendo. Há muitas pessoas que carregam a depressão, a doença, a miséria. Há muitas pessoas que têm vivido, ô pastor Davi, uma vida de vergonha, uma vida de derrota, de fracasso, de humilhação. E infelizmente muitas pessoas, elas acabam encarando essa determinada situação como uma coisa comum. E quando você se considera como mais um que está passando com um problema, quando você considera a sua dor, a sua dificuldade, o seu problema como uma coisa comum, a tendência é isso crescer, a tendência é isso continuar. Muitas pessoas, elas dizem assim, ah, eu estou sofrendo, mas isso é normal, porque muita gente sofre. Eu estou doente, mas isso é normal, porque tem muita gente doente. Então ela acaba se conformando com a situação. Mas quando ela passa a sentir a dor de Deus, que é a dor da indignação, da revolta, é aí que a mudança começa, né? Exatamente, pastor. Enquanto não há uma revolta, enquanto a pessoa, ela não se posiciona para lutar contra o problema que ela tem vivido, não há como a situação se transformar. Então, não adianta se acomodar, não adianta chorar, não adianta achar que o problema é o seu destino. Mas o que vai lhe tirar dessa situação de amarração, de dor, de humilhação, é justamente essa revolta, essa atitude de fé aplicada na palavra de Deus que traz a transformação. Essa revolta é o ponto de partida para poder mudar a história da sua vida. Você pode não ter condição, você pode não ter nada, mas se você tiver essa revolta dentro de você, aliada à sua fé, você pode ter certeza que a história da sua vida, ela vai mudar. Assim como a história dessa pessoa que você vai acompanhar agora. Eu cheguei na igreja destruída. Eu vim de um relacionamento destruído, né? Onde havia abusos, brigas, muita tristeza. Eu era uma pessoa muito nervosa, já cheguei. Nunca fui agredida pela pessoa que nós vivíamos junto. Mas eu já agredi ele, porque eu era nervosa. E quando brigávamos, eu já fui para cima dele. A senhora batia nele? Sim, eu já cheguei a bater nele. E eu era muito nervosa, eu tinha um vazio dentro de mim, eu chorava muito. E tinha um problema também de dores nas costas, que me perturbavam no trabalho. O trabalho que eu tinha não ganhava muito, era muito pouquinho, né? Tudo bem apertado. Assim eu cheguei na igreja, uma vida destruída. Quando a senhora chegou, estava acontecendo a campanha ou veio depois? A campanha veio depois. Veio depois, eu fiz o meu sacrifício. O que a senhora pediu a Deus? Eu pedi uma mudança de vida. Eu estava cansada com aquela vida que eu tinha, eu queria uma mudança, eu queria uma vida diferente. Mudou? Mudou, graças a Deus. Mas não foi uma mágica, não? Não, não foi. Eu já tenho muitos anos na igreja. Foi mudando, né? Mudando, foi. Minha vida foi mudando de campanha em campanha, minha vida foi mudando. O que aconteceu? Hoje eu tenho uma vida diferente. Hoje eu sou casada com o homem de Deus, não tenho mais depressão, não tenho tristeza. O vazio que eu tinha foi preenchido, hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu tenho o meu negócio. E é o mais importante, né? O Espírito Santo. Que é o mais importante. Hoje eu tenho o meu negócio, não trabalho para os outros. E tudo, minha vida mudou. O que estava amarrado, desamarrou. Tudo que estava amarrado, desamarrou. E sendo abençoada cada vez mais. Cada vez mais, sim, senhor. Está na fé também. Já estou na fé, sim, senhor. Deus sempre foi atraído por pessoas que manifestaram uma revolta consciente. Uma revolta que tem fome e sede de justiça. Quando Deus encontra verdadeiros revoltados, ele os escolhe para manifestar a sua glória. Aquele que usa revolta consciente, morre a mão de Deus. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Deus reconheceu a revolta de Gideão e o fez derrotar mais de 135 mil homens com apenas 300 escorridos. Essa mesma fé e coragem ainda é vista nos dias de hoje. A mesma revolta de Gideão ecoa nos corações dos revoltados. Ele usou o povo do passado no passado. Mas o Deus que nós cremos é o Deus do presente, do hoje. Amém, pessoal? Mas ele busca pessoas fortes, pessoas fortes, pessoas que são fracas, mas que se fazem fortes. É por isso que estamos vivendo a maior campanha de fé. Oqueira Santa, no Vale de Gideão, vai nessa tua força. E é por isso que agora nós vamos falar com Deus em seu favor, para que Ele te dê forças. E aonde quer que você esteja, qualquer que seja o seu problema, a sua dificuldade, a sua situação, aonde quer que você esteja, o Espírito de Deus vai tocar na sua vida e Ele vai fazer o milagre acontecer. Vamos orar. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, diretamente do altar, nós estendemos as mãos em direção do teu povo, de todas as pessoas que oram conosco nesse momento. Há pessoas que carregam na sua alma uma revolta, porque elas não aceitam mais viver do jeito que têm vivido. Há pessoas doentes, há pessoas desesperadas, há pessoas agora, meu Deus, pensando em dar cabo da própria vida, porque tudo que ela já fez até aqui não teve resultado. Então agora entra na alma dessa pessoa, remova de dentro dela o desassossego, a depressão, a tristeza. remova de dentro dessa criatura esse espírito de derrota, que tem feito ela viver desanimada, viver para baixo. Essa pessoa que um dia teve tudo e hoje não tem nada. Ela que nunca teve nada, sempre lutou na vida e não conseguiu construir a felicidade. Então faça chegar até ela neste momento o seu poder. Nós ministramos aqui do altar a cura do doente. Nós ministramos agora a libertação do oprimido. Ministramos o livramento na vida do desesperado. Você que se encontra agora num leito de dor, você que se encontra doente, aflito, desesperado, o Espírito de Deus toca na sua vida agora. Então receba a cura, seja livre dessa opressão, seja livre desse sofrimento, dessa tristeza, seja livre dessa angústia que tem atropelado os seus pensamentos, que tem perturbado a sua alma. Você tem vivido desesperado, mas o Espírito de Deus nesse instante, ele entra no seu ser. Então receba a vida, receba a força, receba agora do Espírito de Deus no seu corpo e receba a vida, receba a saúde, receba o milagre, não importa quais sejam os seus problemas, não importa quais são os seus erros, o poder de Deus entra na sua vida nesse instante e te faz livre de toda perturbação, te faz livre de todo sofrimento, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu clamo por essa pessoa que está vivendo essa fé, que o Senhor venha fazer coisas novas e maiores acontecerem, desperta dentro dela essa revolta, desperta dentro dela essa fé, faça grandes maravilhas acontecerem na vida dessa pessoa, que nesta fogueira santa de Israel, meu Pai, eu determino, levante testemunhos, que essa pessoa que agora ora conosco, tenha a fé dela despertada, e que a vida dela seja transformada, a história dela seja mudada, e que coisas grandes aconteçam na vida dessas pessoas. Nós estendemos as mãos e nós determinamos, receba paz, receba o milagre, receba forças, o Espírito de Deus toca na sua vida e Ele tira de você o sofrimento, e Ele coloca dentro de você a vida dEle. Então seja livre e seja abençoado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se assim você crê, diga graças a Deus. Amém. Tenha certeza absoluta que coisas novas e maiores vão acontecer. Independente da sua situação, você tenha a oportunidade de mudar a história da sua vida através da fé. Inclusive, neste domingo, nós estaremos diante de Deus, diante do altar, apresentando a Ele os nossos maiores desejos. Qual é o maior desejo que você tem dentro de você? Você vai escrever numa folha e você vai trazer diante do altar neste domingo, e Ele vai dar vitória para você. Estaremos às sete da manhã, às oito e meia da manhã e às dez horas da manhã. Na 18h40, Norte e Isto, 40 e o Street aqui em Pompano Beach, na Flórida, ou numa Universal mais próxima da sua casa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E eu irei para conquistar. Mostrar ao mundo o teu poder e cada vez que eu vencer, Tua glória vai resplandecer. Uma palavra eu busco no meu sacrifício. Minha vitória nessa luta tão difícil. Uma palavra para guardar meu coração. Eu quero ter a mesma fé que o Senhor deu a Gideão. Música Música Eu irei pra conquistar Mostrar ao mundo o Teu poder E cada vez que eu vencer Tua glória vai resplandecer Uma palavra eu busco no meu sacrifício Minha vitória nessa luta tão difícil Uma palavra pra apagar no coração Eu quero ter a mesma fé Que o Senhor deu a Gideão Eu quero ter a mesma fé Que o Senhor deu a Gideão Eu quero ter a mesma fé